Música Então aqui eu venho trazer a perspectiva da neurociência, né? Eu sei que eu não sou clínico, eu na verdade venho da ciência básica e então desde dezembro a gente está montando uma rede para abordar a questão da zika e da microcefalia numa perspectiva de neurociências e aí o que eu vou apresentar para vocês basicamente é a rede, quais são os experimentos que a gente está planejando fazer para que a gente possa conversar e talvez estabelecer colaborações, etc. Então, o que a gente faz lá no Instituto do Cérebro? Nós somos dois biólogos do desenvolvimento no Instituto do Cérebro da UFRN, o professor Marcos, que tem um grande interesse em biologia de célula-tronco, em reprogramação celular com expressão exógena de fatores de transcrição e aí a especificação neuronal e o grande fenômeno que ele tem interesse é na formação do córtex cerebral lá no embrião e também alguns fenômenos no adulto, como a neurogênese do bulbofatório e do hipocampo que continuam durante toda a vida de mamíferos, inclusive a gente. Já eu, eu tenho esse interesse num aspecto mais fisiológico do desenvolvimento, na sinalização por neurotransmissores e atividade elétrica no embrião e recentemente a gente já mostrou que durante o dobramento da placa neural já tem sinalização por neurotransmissor e atividade elétrica. E aí, então, desde 2009 eu estou interessado nessa coisa que é a neurolação, o dobramento da placa neural em um tubo e uma coisa que eu queria discutir mais tarde é por que o Zika não está levando a defeito de tubo neural, isso é uma coisa que me parece um pouco difícil de explicar, por que a janela começa um pouquinho mais tarde quando o telencefalo já está fechado. Uma possível explicação seria porque na época que o tubo neural está dobrando, as futuras células de vaso ainda são células mesenquimais migrando pelo corpo do embrião, os vasos não estão lá ainda e também tem algum interesse na diferenciação neuronal. E aí, então, só para ilustrar os fenômenos que a gente está interessado, são, dentro dessa questão da microcefalia, são a neurogênese, as células tronco neurais, elas são as únicas células tronco do nosso corpo, as embrionárias, que elas afastam o seu corpo celular da camada, da lâmina basal do tubo neural, que fica na parte externa do tubo, mas aí, por consequência, elas mantêm esse pé, esse grande prolongamento que vai até o topo do tubo neural e elas botam um pezinho lá na lâmina basal que está bem distante do corpo celular. E aí, por elas terem esse prolongamento, elas não só geram os neurônios, como elas servem de trilho para esses neurônios migrarem e se interporem entre a lâmina basal e o conjunto de células tronco neurais, que são o alvo preferido lá do citomegalovírus. E aí, então, quando esses neurônios nascem, eles se ligam aos prolongamentos de glia radial e migram, né? Então, esse fenômeno de neurogênese é um fenômeno que está principalmente sendo afetado na microcefalia vera, porque acaba causando uma redução muito grande do número de células que está sendo gerado e aí causa uma redução do volume total do cérebro. E aí tem, então, a migração neuronal, né? Que quando defeituosa gera defeitos um pouco diferentes, como a lisecefalia ou a agiria, né? Quando os giros e sulcos não se formam ou até a heterotopia, quando os neurônios param no lugar errado, às vezes eles param na substância branca. E aí, então, depois do neurônio migrar... E aí, depois que o neurônio se estabelece lá no parênquima, ele começa a estender os neuríticos, né? Os dendritos e os axônios. E aí, geralmente, defeitos nesse processo podem gerar fenômenos como, por exemplo, a não formação do corpo caloso, ou então o corpo caloso mais fino, ou a substância branca com menor densidade lá na ressonância, né? E a gente vai ver depois que algumas dessas coisas estão associadas aos fenótipos que a gente está observando na microcefalia gerada após esse surto. E aí, então, eu estava lá envolvido com dobramento de tubo neural, eu estava mapeando os hotspots de dobramento de tubo neural no Rio Grande do Norte. E aí, estava também prestando atenção se estava aumentando os casos de defeito de tubo neural, mas parece que o número de casos de defeito de tubo neural de vivos não aumenta. A gente não sabe bem se está aumentando o número de abortos, talvez, pela hipótese fenomenológica que eu apresentei, mas também, talvez, porque o registro de abortos é bem mais complicado do que o registro de nascimentos, e talvez o DataSus esteja perdendo esses dados. E aí, então, no meio de dezembro, nós fomos convocados, o Instituto foi convocado para comparecer a nossa reunião lá em Brasília, no Ministério de Ciência e Tecnologia, que teve também a presença do Ministro da Saúde. E nos foi pedido escrever um projeto e montar uma rede que pudesse abordar a questão do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista das minhas ciências. E aí, então, a gente voltou para casa e cancelou a viagem de Natal e começou a trabalhar para formar essa rede. E aí, então, os pesquisadores que a gente botou, a gente agregou lá em Natal, são muitos, mas eu vou mostrar alguns aqui, que são importantes. A Selma, que é a diretora do Instituto de Medicina Tropical, da UFRN, e ela tem um grande interesse em marcadores de citocinos no sangue de pacientes. Ela tem uma vasta experiência em epidemiologia, em epidemias, lá no Rio Grande do Norte. E ela já tinha um projeto em andamento, coletando sangue de pacientes Guillain-Barré. E ela já estava fazendo essa análise de citocina e marcadores genéticos que possam estar no sangue desses pacientes. E aí, também, o Josélio, que é uma pessoa importante, e a Selma, junto com a Selma, a gente construiu uma sala de segurança nível 2 para começar a injetar zika em animais, em camundona, lá no Instituto de Medicina Tropical. E o Josélio, o Josélio é uma pessoa formada lá na Fiocruz do Rio, que já tem a experiência em trabalhar com o flavivírus no Rio Grande do Norte, principalmente com dengue. E aí, então, a gente recebeu o zika do pessoal do Instituto Evandro Chagas, né? E agora a gente está amplificando o vírus em células vero. E aí, o Josélio está planejando fazer a epidemiologia do zika no estado, e a filogenia, e para ver se tem alguma relação com algum grupo social, e etc. E aí, também, tem a estrutura médica do hospital, dos hospitais da universidade, né? E aí, a radiologia, a patologia, a Ana Maria já tem os cérebros, que a gente vai começar a fazer histologia, e a avaliação cognitiva com a áurea. E aí, então, também, uma parte importante do projeto foi formar uma rede de profissionais especializados em desenvolvimento neural. E aí, a primeira pessoa que a gente chamou foi a Cecília Edim Pereira, lá da Fiocruz. E a Cecília, ela tem esse artigo muito importante, que, para mim, é o artigo que melhor demonstra o processo de gliogenese no embrião de humanos. mostrando lá que, na 22ª semana, a glia radial começa a perder o pé lá no ventrículo e migrar para o parênquima. E aí, lá na 30ª semana, eles começam a diferenciar em astrócitos. E aí, então, com a Cecília, o grupo lá da Fiocruz do Rio, eles estão com uma iniciativa de montar um banco de cérebros no Instituto Fernandes Figueira, que vai ser essencial para esse projeto. A gente tem que começar a coletar esses cérebros em grande escala para ter uma visão epidemiológica dos processos celulares e moleculares que estão acontecendo dentro do cérebro dessas crianças. E aí, aqui em Natal, a gente está se preparando para começar a coletar os cérebros dos pacientes que vêm ao óbito. E aí, então, a gente vai fazer a análise histológica desses cérebros e realizar a injeção intraperitonial de zika em camundongos, que deve começar daqui a duas semanas. E aí, então, lá em Natal, a gente tem algumas linhagens de camundongo, né? E aí, para seguir linhagens celulares, o exemplo que eu estou trazendo aqui é essa linhagem que tem a crerrecombinase sendo expressa sob a regulação do promotor de DCX, que é uma proteína específica de neurônios em migração. Então, o que a gente vê aqui é uma injeção no 18º dia embrionário de um camundongo. E aí, a gente marca todas essas células com GFP e, depois, esse corte aqui está no primeiro dia pós-natal, que é dois a três dias depois. E, claro, que se você deixar esse bicho sobreviver por mais tempo, você vai ver esses neurônios já diferenciados. Mas é uma boa maneira de diferenciar qual é o efeito do zika sobre linhagens específicas. A gente tem outra linhagem que marca célula tronconeural e outra que marca célula de linhagem glial. E também algumas linhagens que marcam tipos específicos de neurônios, como só os neurônios excitatórios. Uma coisa que eu pensei na palestra da Ana foi, se essas crianças estão tendo epilepsia, uma coisa que pode estar acontecendo é o desbalanço entre os neurônios excitatórios e inibitórios. Como os neurônios inibitórios nascem no telencefalo ventral, eles têm um caminho migratório muito mais extenso do que os neurônios excitatórios que já nascem lá na zona ventricular dorsal. E se esse ambiente migratório for um ambiente estressante, pode ser que o sucesso de chegada seja maior para os neurônios excitatórios do que para os neurônios inibitórios. Isso é uma coisa que vai ser fácil de testar no nosso modelo de animal. E uma outra coisa que a gente está se perguntando é se, além da infecção do zika nas células neurais, se a gente está tendo também uma resposta da mãe contra o cérebro da criança. E aí uma forma boa de isolar isso foi essa estratégia que foi adotada pelo grupo da Verônica Martini Serdenho, lá na Califórnia. E eles reagiram o sangue da mãe, de mães normais, contra o telencefalo de camundongo embrionário. E viram que as mães normais não reconhecem nenhum alvo no telencefalo embrionário. Já as mães de pacientes autistas, o soro dessas mães reconhece células de glia radial próximo ao ventrículo. E aí a gente está pensando em fazer a mesma coisa com o soro das mães que foram infectadas com zika e comparar com mães de controle. E aí outra pessoa importante nessa rede de desenvolvimento neural é a Patrícia, lá da UFRJ. E a Patrícia tem essa publicação super importante, recente, de março de 2015, em que ela mostra que essa proteína aqui, que é um alvo de mutação em humanos, que gera a microcefalia vera, ela mostra nesse artigo como essa proteína se liga ao centrossomo e regula a divisão celular e a migração dos neurônios lá no desenvolvimento do córtex cerebral. E aí a Patrícia vai ter uma outra abordagem, que vai ser dar zika vírus para os organóides de cérebro humano e também fazer a injeção de zika direto no cérebro do embrião. Então abre, bota o útero para fora e injeta direto ali no ventrículo do embriãozinho de camundongo. Claro que aqui ela não vai ter a parte das barreiras, ela está transpondo todas as barreiras, mas ela vai garantir que o vírus está chegando lá na célula neural. E aqui no caso a gente vai ter um modelo de célula humana, e aí a questão de diferença entre espécies vai ser quebrada. E quem está fornecendo esses organóides para a gente é o professor Stevens Herring, lá do IDOR, do FRJ. E aí tem uma segunda parte, uma terceira parte do projeto, que são os pesquisadores que estão fazendo a análise molecular. Desculpa que eu não tenho a foto aqui do Marcelo. E aí o Rafael, lá do Instituto de Química do FRJ, o Álvaro, lá na Flórida, e o Marcelo no Instituto do Câncer. E aí então eles vão olhar para peptídeos, essa análise já está em andamento, peptídeos que podem ser produzidos na interação do vírus com proteases do cérebro, presentes no cérebro, testar essa interação em modelo de duplo híbrido, e vazer o interactoma por espectrometria de massa, a partir de tanto dos cérebros de humanos falecidos, como também dos animais que a gente vai produzir nos experimentos do slide anterior. E aí então vou mostrar só rapidamente os dados preliminares lá de Natal, de imagem. E aí a gente tem 25 pacientes analisados, todos eles têm calcificações, todos eles têm dilatação do sistema ventricular, a maioria deles tem alguma desordem de migração, muitos lisencefálicos, A maioria deles também tem um desalinhamento dos ossos do crânio, provavelmente por uma redução do volume, sem o aumento da pressão, como a Ana já descreveu nos pacientes dela. E aí a gente tem uma menor porcentagem de pacientes que tem atrofia do cerebelo e da ponte. E aí a gente achou importante mostrar que o tamanho do globo ocular, apesar dessa... Tem que lembrar que esses pacientes aqui são todos vivos, tá? A gente não tem nenhuma trossonografia de um paciente que morreu. Mas o tamanho do globo ocular é sempre normal, o que sugere que a retina forma e depois tem aquela degeneração que está sendo demonstrada na literatura, já nos pacientes de Recife, de Pernambuco, principalmente. E aí só para mostrar umas imagens do que eu estou falando, aqui o tamanho do globo ocular está normal nesse paciente, ele é mitocefálico, e aí tem umas calcificações, tem diferentes níveis de queda no volume do cérebro, esse aqui está bastante acentuado, com calcificações. E sobre aquela dobra da pele que a Ana mostrou na palestra anterior, uma coisa que é importante é que os ossos do crânio estão completamente desalinhados. E talvez por isso esteja acontecendo esse dobramento da pele, não por um crescimento excessivo da pele esperando uma cabeça normal. E é isso, foi isso a palestra. Nós estamos prontos para colaborar, trocar ideias, compartilhar dados, quem quiser é só nos procurar. Então nós temos essa abordagem neural, mas a gente precisa colaborar com outros grupos que têm a abordagem imunológica, viral e etc. Obrigado. 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 Obrigado.